O palco é porque estamos nos Pixie Manz e rapidamente... Combinaram. Combinaram, combinaram Klet contra Klet. Ah, eu não sei se é Klet contra Klet. É, vamos aguardar. Fechou, é isso aí. Ah, que coisa linda. Klet contra Klet? Que coisa linda. Quem teve essa genial ideia? Nossa, eles tão de brincadeira com a gente. Eu gostei. Eu não gostei. Eu gostei. É, eles tão se comunicando. Após o que eles tão rindo bastante, brincando bastante, tão aproveitando o momento, sabem que quem vencer tá já na semifinal do 1 vs 1. Enquanto isso, eles vão... Nossa, que ideia legal. Se o Klet trocasse. Se o Klet não fechou logo. Ele tá fazendo runa, deve estar mudando o talento, na verdade. Pode ser também, Tia, pode ser. Pode deixar até o último segundo aí, o Klet. E pronto. Então Klet contra Klet. De combinar, acho que foi o melhor possível. É o campeão que a gente não vê muito. A gente viu uma vez só no Mundial, né? Só o Wander trouxe o Klet num jogo lá da Splice. E é um campeão super novo, é um dos últimos lançados. A gente bebeu um pouquinho dele, então vamos ver como é que os dois tão. Acho que vontade pro Smab nessa, hein? É o campeão do top. É o campeão do top, exato. Ou se o Kars aceitou ou se a ideia veio do Kars, é porque ele sabe jogar. Isso que eu ia falar. Isso a ideia foi do Kars. É, porque dá pra ver que o Kars não tá de brincadeira. Se você chega nas quartas de final é porque você se preparou. Exato. E se ele joga de Kled como jungle, caçador? Ó, o Kars tá um pouco mais defensivo com esse escudo de Doran contra a Lâmina. E vai ser legal porque tem duas vidas, né? Basicamente o Kled, então esse é uma... Espero que sejam trocas mais extensas nesse confronto X1. Tá falando nisso, Melon? Até a itemização, ó. Esse escudo de Doran, exatamente. E a Lâmina de Doran para o Smab. É isso mesmo. Como o Melon tava bem comentando, meu caro amigo Kars, então, tá brincando, tá dançando aí, ó. E o Smab também. Ó o Kars. Tá dando muita risada. É, eles tão rindo, tão aproveitando o momento. Sim. Tem que aproveitar mesmo. A All Star tem esse critério de ser um evento comemorativo, né? Pra realmente coroar o ano. Ainda mais 2016, um grande ano pro League of Legends. O legal do Kled, vamos ver quando eles estiverem com o Ultimate, né? Como eles vão utilizar pra... Se dá tempo, né? Se dá tempo de chegar, se vai chegar até o level 6. Mas a velocidade de movimento que ele chega, clica e ganha e chega no adversário e cola e puxa. E tem um Hulk também, né? Esse Hulk aqui demora um tempinho e depois puxa. O Kars até saiu da distância. É um campeão bem interessante, bem diferente. Como o Melon falou, acho que de combinar, uma das escolhas mais legais de se ver. Porque não é nada Lee Sin, Lee Sin, né? Não é comum. Eu gostei também, tu vê que Lee Sin, Lee Sin também é corpo a corpo, né? Mas aqui é o mesmo caso. Corpo a corpo. O legal é que eles têm que se aproximar ali pra fazer o confronto. E dizer, ó, um tenta puxar o outro, né? Repara, agora pegou. O Neuro 2 acertou. Agora acertou, né? Foi pra cima, causa um pouquinho de dano. Mas nada ainda muito, muito crítico. Não tem tanto dano. O tempo de recargar não é tão alto assim. Saiu da distância o Smab. Lembrando, a distância não é tão grande também. Você percebe que dá uns passinhos pra trás só e você sai. Level 2 agora para o Smab. O Karsa ainda é level 1. O Smab não tem que aproveitar disso, não. É, tá bem conservador neste momento, né? Agora foi. Agora foi, ok. Mas também pegou level 2 o Karsa. Então eles estão fazendo essa troca. Os Minions estão ajudando. Agora são mais Minions do Smab. Então o Karsa acaba sofrendo mais dano. Sim, o Karsa quase perdeu o seu companheiro ali. O Clyde ficaria de pé. Foi, pegou de novo. Olha só, vai perder pelo que parece. Nossa, mais um ataque. Agora sim, finalmente está a pé aí agora o Kledge. É isso mesmo. Bom, o Karsa então vai ter pouquíssima vida mesmo assim. Vai continuar farmando, vai chegar perto. Tem bastante dano também. E pode tentar tirar agora do Smab também. Enquanto isso ele pega a sua regeneração aqui embaixo. Como a gente pode ver, né? Nasce ali por volta dos 2 e 15. Enquanto isso o Smab vai pra cima e sem guiar a exaustão. All in agora. Determinação. A toque tamateiro do Smab. Forst! Implantia do Smab! O time em fogo mantém a chama viva pra ser, quem sabe, o vencedor do All Star 2016.